Meu nome é Eduardo, cheguei aqui agora no Big Brother, tô afim de conhecer todo mundo, uma galera nova, abri a minha cabeça e, é claro, se o Brasil gostar de mim, poxa, que me deu o prêmio, mas o que eu quero aqui é paz e conhecer pessoas novas. Eduardo Neco, Big Brother Brasil.